Olá, queridos e queridas. Hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma encomenda que eu fiz. Hoje foi do site da calunga.com e geralmente eu compro as coisas na calunga, principalmente coisas de papelaria, porque sai um preço bem mais em conta daqui da minha cidade em comparação com o site. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. O que eu comprei foi esse saco de plástico. Ele é cristal liso, então ele é bem transparente. E ele é do tamanho de uma folha A4. Geralmente o pessoal utiliza ele para colocar ele nessa pasta preta. Eu utilizo para guardar fichas, por ele ser um plástico um pouco mais grosso também, com a espessura de 0,10 milímetros. Cada um vem em 50 unidades. Cada pacotinho desse aqui. Eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo o link para compra. O preço foi de R$24,00 cada. Aqui aproximadamente R$30,00. Então está compensando bastante. Então galera, é só isso mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigada. Tchau. Tchau.